No pain, no game, never stand down, made our own way Nenhum herói com o vermelho mais 3 O que torna esse vídeo aqui muito, muito diferente Porque assim, eu tenho dois heróis vermelhos, eu tenho heróis level 104 aqui na partida Então, cara, foi assim, posso dizer que foi no sufoco que eu ganhei a partida E nós vamos fazer aqui, eu vou ficar trazendo o vídeo aqui pra vocês Mostrando até eu ganhar a partida, tá? Eu vou deixar no x1, porque eu sei que vocês preferem ver o vídeo aqui no x1 Pra melhor visualização de danos e tudo mais, né? Aqui o segredo é não deixar as bombas dele atrapalharem o ultimate aqui da galera, tá? Aqui, nossa senhora, no x1, essa vida dele já desce devagar no x4, cara No x1, até parece que ela não desce E tomar muito cuidado pra ele acabar não matando a minha ninfa do mar, tá? Que é a grande causadora dos danos aqui ao longo do tempo Junto com o envenenado e o emissor da luz, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado pra ele não matar aqui a minha... É... A ninfa do mar, fugiu o nome dela E aqui o... O cavaleiro da cruz mesmo é pra tá, pra proteger os danos, né? Porque... É um herói aí que mais protege E a capelã aqui é mesmo pra manter a vida da galera todo mundo cheio Porque ele... Ela solta esse... Apaixonite aí com o meu chão Meu Deus do céu Quase matou Ela solta essa... Apaixonite aí que impede ele de atacar por um certo período do tempo E... Boa! Meu Deus, foi muito mais fácil Acreditem Quando eu venci a primeira vez Faltou... Faltava um segundo pra acabar a partida, cara Faltava um segundo Aqui está a visoração de danos, né? Pra vocês verem O cavaleiro da cruz e a capelã, como eu falei Eles não dão dano, né? São mesmo pra dar os buffs, né? Cavaleiro da cruz pra dar o imune dano físico E a capelã pra dar aquela apaixonite, como eu chamo Que é pra... Evitar que ele ataque a gente, né? E aqui, os heróis que mais causaram dano Foi o envenenado Seguido da... A... Linfa do Mar, mesmo Estando na graduação vermelha, apenas, né? Mesmo o level 105 Que é o meu level máximo E... O emissor da luz aqui, que dá um dano legal, né? Então, era isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se você conseguiu vencer essa fase de uma formação diferente Coloque aqui nos comentários Que eu posso ir trazendo aqui as formações diferentes de vocês E tomara que amanhã a gente consiga ganhar do próximo boss, né? Que, se eu não me engano, é o Dragão do Norte Vai ser difícil pra caramba, mas nós vamos tentar ganhar dele Então, era isso, conto com o apoio de vocês Se gostou do vídeo, deixe seu like Se inscreva se não for inscrito Era isso, tamo junto Falou e fui!